Vamos seguir por aqui no nosso próximo assunto. O julgamento no Supremo Tribunal Federal contra o ex-deputado Roberto Jefferson já tem dois votos pela condenação do ex-parlamentar. Votaram os ministros Alexandre de Moraes, relator do caso, e Flávio Dino. Roberto Jefferson é acusado pela Procuradoria-Geral da República de atentado ao exercício dos poderes, calúnia, homofobia e incitação ao crime. No voto de Moraes, o ministro sugere uma pena final de nove anos, um mês e cinco dias, além do pagamento de R$ 200 mil por danos morais coletivos. O ex-deputado foi preso em 2022, depois de ter disparado nada menos do que 50 tiros de fuzil contra policiais federais, que estavam cumprindo mandados de busca e apreensão na casa dele no interior do Rio de Janeiro. Os ministros do Supremo têm até sexta-feira para apresentarem os votos no plenário virtual.